Primeiramente uma boa paródia, você vai fazer o que hoje nessa moto? Vou colocar a ruela, o barulho ficar daquele jeito, o navegador nem procurou a ruela. Procura não, velho. Primeiramente uma ruela, uma chave, e um alicate, essa rora aqui não vai dar, com certeza. Achei duas maiores. Essa aqui é pequena, essa aqui dá. Bora, cara. Essa? Ó, aí, qual? Essa? Gravei, pra mostrar pro sol. Tem pra falar claro daquele bode, vai? Bode, bode é minha amiga, que eu não sou garante. XG é mostrado, derra pra placa mostrando. Essa carroça velha. O que você achou da conquista do seu marido? O bichinho tá feliz, tá bom, né? Feliz? Não quer sair só só? Claro, eu vou começar a chorar. Quer sair sozinho, o que você fala disso? Com essa carroça velha. Aí, ó. Tá vendo, né? Aí, um dia, aí você vai botar um bode aqui dentro, ó. Aí. Vai botar um bode. Se é carroça velha pelo que você faz. O quê? Se é carroça velha pelo que você faz. Porque eu sou baqueira. Ah... Você é baqueira, segura aí. Carro de família aqui não, rapaziada. Vamos fazer um pouco para a rua. Chega aí. Mostra aí pro pessoal. Mano, dá atenção, ó. Tá vendo que a boca já tá invertida? Pode ver que tá sem o parafuso, ó. Você pega da sua moto aí, ó. Inverte. Você vem com a roelinha assim, ó. Torca. Quando inverter só vai caber dois parafusos. Ó, você vem e coloca assim, ó. Calma, ok. Colocou, certo? Ó. Vai ficar assim, né? Já pode... Eu vou ligar aqui, senão vai ficar barulhando. Calma, atenção. Só um espacinho. Trava aqui, ô. Ó, dá uma atenção. Vai ficar mais doendo, ó. Aí a roela sai. É, né, né? Caraca, entrevistas acontecem. Por isso que eu falei duas. Já tem mais outra aqui, ó. Nossa, subiu. Aí, ó. Ó. Nem mexi. Só coloquei com a mão, meu irmão. Nem usei os equipamentos, ó. E aí, ó. Aí, ó. Você vem com a chavezinha assim, ó. Coloca aqui, ó. Coloca um pouquinho para dentro. Já aumentou mais um pouco, né? Vem, ó. Mais um pouquinho. Ó. Aumentou mais. Aí, você vem aqui, ó. Faz o tempo. Aí, ó. Tá fácil. Tá? Tá? Tá suave ou que vai dar ruim? Não, tá ruim. Ó. Ó. Mais diferenciado agora, ó. Cresceu ou melhor? Com quem? Assim. Ó. 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 Esse hiss. 5 cm 5 cm Mais alto. Caralho, cara. Você achou que eu sou o quê? Você achou que eu sou o quê? commentos. Passa um pouco mais alto, né? 3 cm Acelera lá, 2 cm. Tá aí, tá vendo? Tá vendo? Cuidado, ele não sabe nem colocar a parada Olha a sede, o que é? Olha a sede, o que é? Vou lá, o que é? Olha a sede, a sede Olha a sede, olha a sede 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 O que é que você fala da tocada do seu marido? Ele toca como? Vem com a capita Vai ficar bombando Parece que é moto carburada né? É? Parece que é do Ele vai prender o sede Pra ele ir pro bailão Olha o grau Vai, cadê o grau? Falta o grau Agora ficou bom né? Tem uma carroça dessa e não sabe dar um grau Não Não Olha, olha Eu não quero ela na minha garupa Eu vou ter o grau sozinha Então toma Aí você toca Ele Aí foi ele Rafael do grau? Rafael do grau Eles mereceram né? Fala aí, fala aí quem foi da grau e caiu bem ali Fala aí Aconteceu o que com ela? Show Show Você atropelou uma velha? Isso na garupa, na garupa Na garupa Mas você atropelou uma velha de brojo Já era Já era fi Ô Vamos comprar um suco ali pra almoçar Suco pra almoçar? É Tem que comprar um suco pra almoçar É sério, vamos aí? Vamos, João Suco detergente Aí, Paulo vai ali comprar suco pra almoçar Abre o portão lá de casa Cadê meu cap? Cadê meu cap? Achei que ele ia esquecer, mano Colocou o baú, agora ele tem que usar pra tudo Pra não dizer que tá usando aí, ó É Pra não falar que tá vazio, ele colocou o capacete aí dentro É Já já ele coloca o lobinho pra ir passear aí dentro Vai colocar você aí dentro e colocar o doutor novinho aqui na garupa Lógico que não Aí é molhado, vai Sai do toque, senhor Ó, Paulinho, uma coisa que o Paulinho não sabe fazer É ir de garupa Não sei Treme Ó, e treme assim, ó Treme Você é louco? Treme sim Não, não Pessoal, vê como ficou o barulho Aí quando os outros estão na garupa dele, ele quer dar grau Dá pra não bater mais nada do que ele consente Vai, vai, vai Chama o Victor, ele tá lá em cima Grava o barulho aí, pessoal, vê o barulho Grava o barulho! Grava o barulho! Chama! Agora, agora! Acontece! Esquecemos a máscara Agora, eu vou esperar algum conhecido chegar aqui, mano Pra contar todo mundo Vou embora mais não Que merda, hein, cara Dá pra brincar, rapaziada Nós vem pra cá, pô Loucão, moleque Caralho Deixa eu deixar ver essa carroca Carroca? Nave que passou nave Nave que passou nave Você é louco, agora tá gritando demais Entendeu? Não grita Tipo do vídeo dão Deixa o like Se inscreve no canal Seguem o insta dele Que agora ele quer ser Digital Influencer Qual é o nome? Fael Esqueci! Vamos ver aquela parinha embaixo É o quê? Underline Jovita Não sabe nem o nome dele, mano Fael Underline Jovita Segui lá, que ele quer ser Digital Influencer agora A gente vai trocar fael da XR Só que agora Mano, todo lugar que eu encosto Ele para pra tirar uma foto Olha o parecido Manda, manda Ó Caralho, você não para, mano Você não para Como é que pode isso? O cara não... 24 horas É louco, parei agora Maravilha Maravilha O motor já que está pôcando Tava o quê? Tava parada Tava parada, olha a cor dos raios Aí rapaziada, eu quero fazer isso No meu escape, mano Bonito, tá ligado? Vai ficar mal ele assim Quase que é foda Vai lá de trás fica suave Olha lá, mano É, cara, um de trás fica mais ou menos suave Esse pai é cromo, né mano? Nesse escapamento inteiro É cromo? Tava Ah, por isso que eu acho que tá amarelo É tudo, tá ligado? Se fosse só polimento Acho que não ficava não Ela passou quanto tempo, parada? Você não Lê no antigo Dundá Quanto tempo? 5 meizinhos parada Estourou Olha os kits, zero Eu só queria os kits da minha zero assim Olha, mano Só que eu vou trocar Vou colocar um azul ou um branco Mas esse aqui também Mano, essa peiteira cromada dá mó destaque Cê tá doido Cê é louco, bagulizão Dois foguetes E o grau vai pro inlívio, ó Cê é louco O que você acha da miota? Fala pra nós Fala pra nós O que você acha da miota? Isso mesmo Gostei Epa, porra Sonho de todo moleque, né? Com certeza Foguete ou não é foguete? Agora o grau vem Ou vem de vez ou não vem? Vem mais nunca Desse jeito pra nunca mais Mas é isso, forte, dá um abraço aí, ó Quem assistiu o vídeo já deixa o like Se inscreve, comenta, compartilha A XR tá lá só gastando bateria Opa, naca mesmo Viu, mano? Voado!